As famílias. Então hoje a Chaquetli vai fazer oração, tá bom? Pra gente começar nossas atividades. Vamos fechar os olhinhos? Pra gente falar com Deus. Senhor Deus, estamos aqui mais um dia para te louvar e te agradecer. Queremos te pedir para continuar nos abençoando e nos livrando de todo o mal. Cuide da nossa família, dos nossos amigos e de todos aqueles que nós conhecemos. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém! 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 Amém, 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 amém. Aleluia! Hoje nós vamos fazer várias coisas divertidas, tá bom? Então, ó. Quem já preparou a tigela com água? Coloca a tigela aí do seu lado. Porque nós vamos utilizar primeiro o livro, tá bom? Então, ó. Chaquetli já vai apresentar aqui a página, ó. Livro Investigar, página 19. Daqui a pouquinho nós vamos utilizar essa tigela aí, tá bom? Chaquetli explica quando for o momento. Vamos lá, tá bom? Arrumando. Que legal, tá bom? Pois é. Cuidado com a tigela aí, hein. Não é mesmo. Cuidado com a tigela. Não é bom, não é bom. O livro, tá? Muito cuidado. Então, olha só. Chaquetli vai pedir para deixar os microfones desativados, tá bom? Que aí a gente consegue ouvir melhor. Todo mundo já encontrou a página 19? Livro Investigar, página 19. Ó. Vou colocar aqui de vermelho, 19. Munho 9. Olha lá. Vocês lembram que em cada dia desta semana, a Chaquetli me perguntava como estava o tempo? Vocês se lembram? Pois é. Hoje nós vamos registrar como estavam os dias aqui na nossa cidade, em Governador Valadares, tá bom? Se estava muito sol, se tinha muita chuva, se por acaso estava fazendo frio ou calor, todos esses registros, tá bom? Então, ó. Chaquetli vai colocar uma setinha. Chaquetli vai ler aqui em cima, ó. Pode colocar o dedinho, tá bom? Lá em cima na letrinha C. Se precisar de algum tempinho, vocês me falam, tá bom? Para encontrar. Então, vamos começar. Chove muito onde você mora? Hum. Nós vamos registrar como estava o tempo na segunda-feira até hoje, que é sexta-feira. Ó. Vamos fazer juntos. Então, vamos lá. Segunda-feira é o retângulo, ó. Roxinho. Está escrito segunda-feira. Vocês lembram como que era a segunda-feira? Como que estava o tempo na segunda-feira, ó. Chaquetli vai mostrar aqui. Olha aqui. Segunda-feira. Qual é o desenho? Sol. Então, nós vamos desenhar um sol. Olha que legal, ó. Já pode fazer o desenho. Oi, Stebra Mussi. Pode falar, meu bem. Oi, Tia. Oi. Olha o retângulo. Deixa eu mostrar aqui novamente, ó. Nessa parte aqui que nós estamos, ó. Cada dia está com uma cor. É o retângulo roxo. Isso. Segunda-feira é o primeiro, ó. Vou apontar com a setinha. Vou colocar a setinha vermelha. Dá pra enxergar melhor. Ó. Vermelha. Aí nós colocamos, ó. O desenho do sol. Já pode colocar a sua atividade aí, tá bom? Ô, Chaquetli, já desenhei o sol. Muito bem, lindeza. Eu tô muito esperta. Isso mesmo. Então, ó. Tia Kessin agora vai relembrar terça-feira. Deixa eu encontrar aqui o slide. Ó. Terça-feira. Como estava o tempo? Qual foi o nosso registro? Bom. Muito bem. Então, nós vamos, ó. Colocar aqui um desenho de um sol. Já vou olhar quarta-feira aqui, tá? A Tia Kessin já colocou aí na sua tela. O nosso calendário da quarta-feira, ó. O calendário é verde. Qual desenho nós colocamos? Sol. Muito bem. Então, agora a gente vai registrar aqui embaixo, ó. Novamente, o desenho do sol. Então, ó. Então, ó. Então, ó. Segunda. Terça. E quarta. Nós registramos o dia ensolarado, né? Boa tarde, Arthur. Boa tarde, Tia. Meu amor, você vai precisar do seu livro, Investigar, página 19. Tá bom? Estamos fazendo o registro de calendário, né, Arthur? Eu vou ter cabelo hoje. Sim, eu estou vendo. Que coisa linda. Que legal, Arthur. Oi, Tia. Oi. Eu também cortei cabelo. Ficou muito princesa, gente. Vocês já são lindos, né? Então, ficou mais ainda. Muito bem. Tia Kessin agora vai mostrar quinta-feira. Deixa eu ver aqui. Legal, ó. Olhem a quinta-feira. Qual foi o nosso registro? Sol. Sol. Muitos dias ensolarados, né? Muito sol. E hoje é sexta-feira. Muito bem. E me tira uma dúvida, Arthur. Não me ajude. Essa é uma nivelação do meu primão que se chama pênis. Nublado. Legal, Arthur. Como é que é? Alguém te chamou. Nublado. Então, hoje foi um dia diferente, ó. Nós vamos colocar uma luzinha, ó. Mas não tem chuva. Tá bom? Sexta-feira está um dia diferente. Oi, Tia. Oi. O que é para a gente fazer no retângulo grande? Daqui a pouquinho a gente chega lá. Aguarde só um pouquinho. Podemos continuar, então? Tia Kessy vai esperar mais um pouquinho, tá bom? Oi, amor. Eu fiz tudo. Tão sozinho. Muito bem. Eu fiz sol, sol, sol e nuvem. Muito bem. Isso mesmo. Agora é só a gente esperar um pouquinho, tá bom? Para os outros amigos terminarem. Lindeza. Para quem já terminou, nós vamos fazer aqui embaixo, ó. Embaixo desse calendário aí, com o tempo, temos duas perguntas, tá bom? Aí daqui a pouquinho a Tia Kessy vai ler as perguntas. Quem já terminou o desenho? Levanta o dedinho para a Tia Kessy. Isaac, Paloma, Estebra Mousse, Esteandrade, Caroline, Arthur. E você? Não. Então tá bom. Tia Kessy vai esperar só mais um pouquinho, tá bom? Terminei, Tia. Combinado. Então vamos lá. Coloque um dedinho na primeira bolinha verde. Choveu em algum dia da semana? Não. Hum, não. Isso mesmo. Muito bem. Segunda bolinha verde, ó. Registre aqui a quantidade de dias em que choveu. Vocês estão vendo esse retângulo branquinho? Nós vamos registrar o número. Se não choveu nenhum dia, qual número nós vamos colocar aqui? Nenhum dia. Zero. Zero. Muito obrigada. O número zero representa nada, nenhum. Então, ó. Muito fácil. Número zero. Muito bem. Agora, nós estamos aqui, ó. Na letrinha C. Como você se protege da chuva? Você vai desenhar aqui nesse retângulo com a margem laranja, ó. Como você se protege da chuva? Oi? Eu sei. Sabe o quê? Por quê? Capa de chuva, bota e guarda chuva. Isso mesmo. Aí, o que nós vamos fazer, Paloma? Primeiro vocês farão o desenho. Depois vocês podem mostrar o desenho. Compartilhar, tá bom? Então, primeiro faz o desenho. E depois compartilha. Então, a tia Kétlin vai aguardar, tá bom? Tia, o que a gente vai desenhar? Como você se protege da chuva? Oi, Stembra Mousse. Pode falar, meu bem. Terminei. Aê? Você gostaria de compartilhar? Sim. Então, tá bom. Pode falar. Como eu me protejo da chuva, é desse jeito. Eu, sempre que tá um sol muito forte, uma chuva muito forte, eu pego meu guarda e a chuva. Isso mesmo. Muito bem. Legal, princesa. Não colorei, não. Só desenhei. Tudo bem. Não tem problema. Parabéns. Vamos ouvir a Carolina. Eu me guardo a chuva amarelo e o meu guarda-chuva de morango. Legal, Caroline. Muito bem. Ficou lindo. Para quem já terminou o desenho, ó, tia Kathleen está mostrando a data de hoje, tá bom? Arthur, gostaria de compartilhar? Terminei! Gostaria de compartilhar? Eu fiz uma cabinha aqui, quando eu tô em casa, eu me seguro na casa, que eu fico ótimo. Só que quando eu tô na rua, eu uso o guarda-chuva pra me livrar dessa chuva. Muito bem, Arthur. Isso mesmo. Assim a gente se protege, né? Não fica resfriado. É isso mesmo. Então, quem já terminou o desenho, já pode colocar na data. Dia 21 do mês 8 e o ano é o 20, 2020. Mais alguém gostaria de compartilhar? Ô, tia. Oi, Arthur. E eu quero falar mais alguma coisa. Pode falar. Quando eu estou em casa e não tá chovendo, eu brinco com meu pai no jardim, que se transforma em um campo. Nossa, legal, hein? Que espaço legal. Futebol. Nossa, deve ser uma brincadeira. Eu uso guarda-chuva e guarda-chuva também. Eu sempre ganho do meu pai. Ele está bem esperto. Legal, Arthur. Tá passando aqui. Eu sempre uso guarda-chuva e guarda-chuva também. Ah, isso aí, Isaac. Mas deixa eu só te falar uma coisa, Isaac. Eu uso guarda-chuva do meu pai. Deixa eu te falar uma coisa. Isso mesmo. Muito bem. Olha só, quando um amigo estiver falando, você espera só um pouquinho e levanta o dedinho pra tia Ketlin saber, tá bom? O que você quer falar. Tá bom? Se não acontece, igual agora, ó. Dois amigos falaram ao mesmo tempo e eu não consegui entender. Então, Isaac, a tia Ketlin vai pedir pra você falar novamente. O que você desenhou? Eu fiz... Eu uso pra proteger com guarda-chuva e você também. Muito bem. Isso mesmo. Você vai ficar bem protegido. Já pode registrar a data, tá bom? O que você quer? O que você quer? Espera só um pouquinho, Paloma. Já registrou, Isaac, a data? Sim. Sim? Ah, então tá bom. Combinado. Então, vamos aguardar um pouquinho. Vamos ouvir a nossa amiga Paloma. Ó, tia. Tia, ficou assim, ó. O meu. Eu tô usando bota, o meu vestido, o guarda-chuva e a capa de chuva. Muito bem. Aqui foi o meu dia, tia, ó. O sol, o meu, a nuvem, o finaço da nuvem. Porque o branco, a folha já é branca. É isso aí. A tia Ketlin só vai lembrar do combinado, hein? Quando terminar uma atividade e quiser compartilhar, precisa esperar a sua vez de falar e levantar o dedinho. Tá bom? Não ativa o microfone. Precisa esperar. Nossa amiga Estê Andrade, levantou o dedinho? Pode falar. Eu desenho a guarda-chuva, a capa de chuva e a bota. Muito bem. Vocês estão muito espertos. Isso mesmo. Parabéns. Nossa amiga Estê Brano se levantou o dedinho? Ô, tia. Oi. A gente pode desenhar fora do quadrado para se ficar mais bonitinho. Para ficar mais o quê? A gente pode desenhar fora do... A gente pode desenhar outras coisas para ficar muito bonitinho, tipo o céu, a grama, também tem muito tempo. Bom, a atividade é desenhar como você se protege da chuva. Tá bom? Mas aí fica a seu critério, se você quiser fazer. Mas nós já vamos para a próxima atividade. Tá bom. Então vamos lá. Então, ó. Todo mundo já colocou a data? Faz um sinal para a tia Ketlin. Quem já fez a data? Legal. Vocês estão bem espertos, ó. Vira a sua página e coloca na página 20. Hoje nós faremos uma experiência bem legal. A tia Ketlin havia falado que você também pode realizar juntamente com a tia Ketlin, tá bom? Então, alguém preparou as três tigelas? Sim? Três tigelas? Ou apenas uma? Três tigelas? Legal. Porque, ó. Na outra página, nós vamos utilizar uma tigela com água. Então, em nossa aula online hoje, nós vamos precisar de quatro tigelas. Mas não tem problema se você não tiver as quatro tigelas, tá bom? No final, na última página, nós vamos precisar de uma tigela com água. Aí, essa todo mundo precisa ter, tá bom? Então, vamos lá, ó. Vamos observar. Deixa a tia Ketlin pegar aqui a setinha. A gente acompanhar. Vou ler aqui em cima, ó. Realize alguns experimentos com água. Agora, coloca o dedinho aqui na letrinha M, que está de azul. Misturas e mais misturas. Vamos lá. Na primeira imagem, nós temos água e depois a gente vai adicionar farinha. Olha que legal. Agora, a tia Ketlin quer saber. A gente não vai fazer agora. Primeiro, nós temos que levantar hipóteses, ideias. Vamos pensar. Se a gente colocar água e farinha junto, o que será que vai acontecer? Quem tem alguma ideia? Alguém sabe o que pode acontecer? Estou na primeira imagem, ó. Água e farinha. Se a gente colocar todos esses materiais na mesma tigela. Não pode misturar ainda, tá bom? Quando a tia Ketlin começar a experiência, eu vou avisar. Por enquanto, nós estamos pensando. Ó, o primeiro quadrinho aqui, ó. É uma pergunta. O que eu acho que vai acontecer? A gente não pode fazer experiência por enquanto. Depois, nós vamos fazer, tá bom? E aí, o que será que vai acontecer? O que vocês acham? Ô, tia. Oi? Pra mim, vai ficar mexendo, mexendo, até ela modelar a massinha toda. Você acha que vai ficar com a mão melada? É. Mas e a água? Como que a água vai ficar? A água e a farinha? Vai virar uma água e a farinha. Vai virar uma água e a farinha. Água e a farinha. Isso mesmo. Vamos ouvir a Esté Bramussi. Oi, Esté. Oi, tia. Oi? Oi, tia. Minha mão... A água vai ficar branca, só. A água vai ficar branca. Hum... Entendi. Então, a água vai mudar a cor. Na verdade, a água não tem cor, né? Ela é incolor. Mas se a gente coloca a farinha... Qual é a cor da farinha? Branca. Então, a água fica branca? Seria assim? Sim. Legal. Vamos ver se mais alguém concorda. Mais alguém gostaria de falar? Caroline? Pode falar, princesa. Eu acho que a farinha fica embaixo e a água fica em cima. Legal. Também é uma ideia legal, hein? A farinha embaixo e a água em cima, né? Interessante, Caroline. Muito obrigada. Vamos ouvir nosso amigo Arthur. Se colocar a farinha e a água, vira massa de bolo. Só que tem que colocar o bolo no fogo. Muito bem. Acontece isso mesmo. Mas e se for muita água e pouca farinha? Será que vai virar massa de bolo? Não, vai virar... Vai ficar mais água. Então, não vira massa de bolo. Nosso amigo Isaac levantou o dedinho. Oi, Isaac. Isaac, vai virar mingau. Vai virar um mingau. Vai, mãe. É, muito bom essas ideias, viu? Então, vamos lá. Vamos registrar aqui o que eu acho que vai acontecer. Então, deixa a Jaqueline começar a escrever. Farinha vai ficar embaixo. Farinha embaixo. Vai aparecer ele aqui a pouquinho pra você, ó. Deixa eu aumentar. Tá? Tá? Farinha embaixo. Então, você já pode registrar, tá bom? Ou a gente pode registrar que ficaria no fundo, né? No fundo fica melhor, ó. Farinha no fundo. Pra gente entender que é no fundo da tigela, ó. No fundo. Vocês estão conseguindo ver esse slide? O Pachacete ficou preto aqui. Todo mundo está conseguindo ver o slide? Sim? Ah, então tá bom. Sim! Então, tá bom. Muito obrigada. Ô, tia, minha mãe não sabia que ia ter que esperar pra colocar a farinha. Mas ela já colocou junto com a água. Não tem problema não, tá bom? Agora, nos próximos, você não pode adicionar nenhum material. Precisa esperar a tia Ketlin, tá bom? Nós faremos juntos. Isaac, gostaria de falar? Sim! Ô, tia Ketlin, eu que gostaria... Eu saí pra atender a campainha? Sim. Eu não peguei o que é que é pra fazer? Ah, sim. No primeiro quadrado, ó, é sempre levantamento de hipóteses, né? O que a gente acha que vai acontecer. E aí, algumas crianças falaram a questão da mistura. Ó, água com farinha. A farinha vai pro fundo. Ou fica embaixo, no caso. Tá bom? Aí, já pode registrar, ó. Ah, só pra registrar, né? Porque o Isaac foi lá comigo abrir a porta. É só pra registrar agora, né? Sim, só pra registrar. Daqui a pouquinho, eu vou fazer a experiência. Tia, já terminei de escrever. O que vai fazer agora? Agora, tia Ketlin, vai fazer a experiência. Vou esperar todo mundo terminar de escrever, tá bom? Então, ó, uma setinha, Lu, é onde vocês irão registrar neste momento, ó. Tá? Daqui a pouquinho, nós vamos fazer o segundo registro. O que aconteceu de verdade, tá bom? Mas primeiro, somente registrar. Já quer quem esqueceu, ó. Ponto final aqui, viu? Ficou preto de novo. Vocês estão conseguindo ver o slide? Ou está preto? Estão vendo? Ah, então tá bom. Então, tia Ketlin, já pode fazer a experiência? Ah, legal. Alguns amigos já terminaram, ó. Lembre-se sempre, ó, dos espaços entre as palavras, tá bom? Aqui na minha atividade, ó, que eu estou fazendo no computador, né? A tia Ketlin colocou as palavras embaixo. Mas se você quiser, pode colocar as palavras uma do lado da outra também, tá bom? Então, não tem problema. Então, podemos fazer a experiência? Legal. Então, olha só. Para ajudar a visualizar melhor, tia Ketlin vai parar a apresentação, tá bom? Vou pegar a minha tigela, ó. Peguei uma tigela pequena. Vou colocar um pouquinho de água. E agora, vou precisar da farinha, ó. A tia Ketlin colocou a farinha em um potinho, ó. Tá bom? Para não fazer muita sujeira aqui no meu quarto. Se você quiser, pode fazer junto com a tia Ketlin, tá bom? Então, vamos lá, ó. Água. Deixa eu colocar mais um pouquinho de água. Então, vamos lá. Vou adicionar a farinha. Deixa eu ver se dá para ver. Olha o que que está acontecendo, ó. Ela boiou. A minha boiou. Ah, sim. Alguns grãozinhos boiaram, mas, ó. E o restante? O que que aconteceu com ela? Foi lá e foi mergulhando. Olha a minha o que aconteceu, ó. Ah. Olha lá. Entendi. A da tia Ketlin, ó. Foi toda para o fundo. Assim como a gente se fala. Agora para a estrutura? Pode. Deixa eu ver o que acontece. Vai fechar. E você, Caroline? Como que ficou a sua? Ah, ela foi para o fundo. A minha também, ó. Então, este primeiro experimento, a gente já descobriu. Deixa a Ketlin colocar aqui agora. Ô, tia. Quando eu tomar a vitamina, ela vai para o fundo. Quando a minha mãe enche a vitamina, vai lá para o fundo. E quando ela me dá, eu acabo tomando para ela subir. Ah, entendi. Até entrar na minha boca, descer, descer, descer até a barriga. Aí eu faço... Entendi. E transformou muito. Então, agora que a gente já fez este experimento, nós vamos registrar novamente. Na outra parte, ó. Vou apresentar a tela. A água ficou branca e ficou baixa também. Entendi. Entendi. Então, é isso que nós vamos registrar também. Tá, Caroline? Ó. O primeiro a gente descobriu. Que a farinha vai para o fundo. E também agora, quando a gente fez a... Experiência. Nós percebemos que realmente a água fica uma cor diferente. Então, o líquido, que é a água, ela fica com uma outra cor. Tá bom? Então, vamos registrar aqui. Ai. Vamos colocar, então, ó. Líquido com outra cor. Ponto final. Então, nós estamos no primeiro experimento, tá bom? Daqui a pouquinho, vamos para o próximo. Deixa eu preparar aqui de uma vez. Deixa eu fechar a farinha aqui. Quando você terminar, pode fazer o sinal para a tia Kathleen, tá bom? Ah, beleza. Carolina já terminou. Então, vamos lá. Podemos ir para o segundo? Sim? Legal. Não, 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 não. Não, tá bom. Então, vamos lá. Não, 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 não. Ah, legal. Mais uma amiga terminou. Então, como a gente fez na primeira experiência, não precisa, tá bom? Se preocupar em misturar agora. Primeiro, nós vamos pensar o que vai acontecer. Depois, faremos a experiência, tá bom? Carolina, já terminou? Carolina, já terminou a escrita? Não? Não? Ah, tá bom. Isaac, já terminou? Isaac, já terminou? Já terminou? Já terminou? Ah, então tá bom. E o Bramu, você terminou? Sim. Combinado, então, a gente está esperando o Arthur e a nossa amiga Carolina, tá bom? Aguardem só um pouquinho. Ó, tia! Já terminou? Ah, terminou? Legal. Carolina também? Muito bem, próximo. Então, vamos lá, ó. Agora, nós estamos aqui, ó. Água e detergente. O que será que vai acontecer? Vamos pensar. A gente misturar água e detergente. O que que acontece, hein? Vai dar bolhas na água. Será que vai dar bolhas na água? Mais alguém concorda? Não, Arthur. O que que você acha, Arthur? Que vai virar um geyser. O que é isso? Vai virar o quê? Um geyser. E o que que é isso? Um geyser. Tem uma profudeza de água pela terra. Quando aquece 100 graus Celsius, a água começa a ficar em vapor. Aí, quando não tem parazão de burro, pode ir pra fora do chão. Ah, entendi. Mais alguém? Legal, hein, Arthur? Mais alguém? Será que a água pode mudar de cor? O que que vocês acham? Se a gente colocar o detergente? A água mudará de cor, sim ou não? O que que vocês acham? Ô, tia, se o detergente for colorido, muda. Ah, mas nesse caso aqui, ó, ele precisa ser colorido. Aquele detergente. Incolor? É perigosa! É igual na imagem, ó. Ele tá verde, ó. O da chaquetinha, ó. É vermelho, ó. Nós precisamos de detergente colorido. Então, vai mudar de cor? Água? Sim. Ok. Oi? A minha mãe usa só detergente de coco. Aqui em casa também. Eu precisei comprar esse detergente. Porque a minha mãe gosta daquele transparente também. Oi, Estebra, amor. Oi? Oi. Aqui, ó. O detergente com verde. Ah, beleza. Uhum. Isso mesmo. Aqui. Isaac, levantou o dedinho? O meu detergente é vermelho. Legal. Então, ó. Vamos observar o detergente da tia Kathleen, da Caroline, que é amarelo, Caroline. Se o detergente... O verde. Amarelo. Da tia Kathleen é vermelho. Do Isaac é vermelho. E da Estebra, a mousse é rosa. Né? Isso mesmo. Se a gente colocar estes materiais, ó, detergentes coloridos, como que ficará a água? E aí? Como que ficará a água? Colorida. Então, vamos ver se a gente vai descobrir isso, ó. Vamos registrar aqui, ó. Eu acho que vai acontecer água colorida. Pode registrar. No primeiro espaço, tá bom? Ó. Eu acho que vai acontecer. Na primeira estrelinha, ó. Na segunda ainda a gente não vai registrar. Não vai registrar. Terminou, Caroline? Legal. Vamos aguardar um pouquinho, então, pra gente fazer a experiência, tá bom? Ao final da nossa aula, vocês podem tirar fotos das experiências, tá bom? E compartilhar no aplicativo com o web. Pode compartilhar nas redes sociais e marcar o colégio e a tia Kathleen, tá bom? Quero ver tudo, hein? Daqui a pouquinho nós faremos a experiência. Cuidado pra tirar a tampa, tá bom? Tá bom? Já podemos fazer a experiência? Sim, tia Kekka. Legal, Isaac. Paloma, terminou? Legal. Então, vamos lá, ó. Vou utilizar minha segunda tigela, ó. Tá sem nada. Tia Kekka não colocou água ainda. Vou adicionar agora. Junto com vocês, ó. Dá mais um pouquinho. Então, agora, detergente, ó. Observem. Tia Kekka colocou muito. Gente! Está se formando bolhas! Ó, não vai dar pra ter que entrar em água. Olha aqui, a linha ficou toda branca. É porque o seu detergente é transparente. Isso aí. Pode misturar. Não precisa. Esse a gente não precisa. Senão, vai fazer um pouquinho de bagunça, tá? Então, ó. Nossa água ficou colorida, como nós pensamos. E como alguns amigos também falaram, se formaram bolhas. Que legal. Não, vocês não vão conseguir ver. Mas, ó. O meu aqui está cheio de bolhas. Temos uma amiga aqui que está brincando com as bolhas. Tá legal, hein, Sté? Legal! Quem quiser ver a Sté brincando de bolhas, ó. Clica na fotinha da Sté Andrade, tá bom? Olha que legal que ela está fazendo. Ela conseguiu fazer uma brincadeira. Muito bem, Sté. Tia Kekka vai colocar aqui no chão, ó. Podemos registrar, então? Todo mundo conseguiu perceber que a água mudou a cor. Espera! Mudou de cor. E também se formaram bolhas. Por que a gente precisa te esperar, Arthur? O que você está fazendo? Eu estou ainda no primeiro. Ah, então vamos lá, Arthur. Tia Kekka vai registrar o segundo. E aí você também vai fazer, tá bom? Então, bolhas. Bolhas. Se formaram bolhas. Legal! Legal! E aí você também vai registrar o segundo. 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 E aí você 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 vai registrar o segundo. Tia, aproveitando que eu vou fazer xixi, tá? Tá bom, combinado. Oi, Isaac, pode falar, meu bem. Já terminei aqui pra ver. Muito bem. Oi, Carolina, terminou? Muito bem, vocês estão de parabéns. Pode falar, Carolina. Oi, tia, não é que a gente vai ficar tudo junto? O que que vai ficar junto? A gente vai ficar tudo junto e vai ficar igual essa garrafa assim. Ah, essa atividade, ó, a tia Kess impostou pra fazer hoje à tarde, tá bom? Hoje? Uhum. Mas a tardinha? Foi hoje à tarde. Eu adoro fazer aula. Mas quem não fez não tem problema, pode fazer no final de semana também, tá bom? Já podemos ir para a última imagem? Legal, Isaac. Carolina terminou. Paloma terminou de escrever? Muito bem. E o Sté Andrade terminou? Então, tá bom. Daqui a pouquinho eu pergunto pra Sté Bramussi, ó. Nós vamos ir para a última imagem. Sté Bramussi, terminou, meu bem, de escrever? O quê? Olha aqui, ó. Eu tava no banheiro. Ah, sim. Você saiu depois que eu falei, né? Uhum. Então, a gente colocou aqui a palavra bolhas, porque se formaram bolhas. Espera aí, ó. Bolhas. B-O. 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 Quando você terminar, Sté Bramussi, fala pra Tia Kessin, tá bom? B-O. B-O. Então, vamos lá. Última imagem, ó. Ó, água e vamos adicionar óleo, mas não é agora, tá bom? Então, vamos pensar como, o que pode acontecer se a gente adicionar o óleo. Tia, a água e o óleo não se misturam, por isso não fica assim corta. Não se mistura. Nem fica misturado, não fica diferente. Legal, então ó, as duas amigas que falaram ao mesmo tempo, né? Mas já falaram que água e óleo não se misturam. Legal. Então, será que se a gente colocar a água, depois adicionar o óleo, ficará um líquido diferente, a água ficar diferente? Ou ela continua sendo a mesma água? Diferente, né? Muito bem. Então, vamos colocar aqui ó, líquido diferente, ponto final. É isso mesmo. Então, vamos lá. Quando vocês terminarem, faremos a experiência, tá bom? Quem terminar, pode falar para a Tia Kef. Ah, Estê Andrade terminou. Isaac terminou? Sim? Legal. Caroline terminou? Não. Arthur terminou? Ainda não. Paloma terminou? Tá bom. Estebra Moussen terminou? Está precisando de ajuda, Estebra Moussen? Fala para a Tia Kef. Tia, eu escrevi muito grande e não cabe agora. Mostra para a Tia Kef. Sobe um pouquinho, agora vem chegando perto da câmera. Pode registrar nessa parte roxa, aqui ó. Deixa a Kef te mostrar, aqui embaixo ó. Tá? Olha, ó. Olha aí, ó. Mas assim, quando a gente for registrar, a gente precisa fazer com a letra pequena, tá bom? É, não é? Escrevi o E. Porque aí cabe direitinho. Caroline terminou. Legal. Legal. Paloma terminou. Legal. Fazer a nossa experiência? Quem já terminou de registrar, faz um sinal para a Tia Kef. Então, beleza. Vamos lá, então. Água. Nós iremos precisar. E o óleo, hein? Então, primeiro é a água. Eu vou colocar aqui na minha tigela extra, que é maior. E o óleo. E aí, o que você percebeu? Aqui você não vai conseguir ver no meu, ó. Meu óleo. Sim. Na verdade, ó. O óleo, como vocês falaram, ele não se mistura na água. Eu estou vendo aqui, ó. Várias partes do óleo, ó. Ele não fica misturado com a água. Ele fica separado. Estou vendo várias gotinhas de óleo. Muito legal, né? Oi, tia. Oi. A minha tia está mais pequenininha. Quando eu balanço, a minha tia fica maior. Legal, porque misturou mais. Legal. Então, agora que nós já descobrimos, vamos registrar, ó. Óleo não se misturou. Ponto final. Não se misturou. Não se misturou. Não se misturou. Quando você terminar, é só fazer a data, tá bom? E aí depois faremos a última página. E aí Coloque os espaços entre as palavras, tá bom? E fazer com uma letra pequena para caber tudo, tá? Arthur, já terminou? Hum, legal. Quem terminou é só fazer a data. Legal, Caroline, já terminou. E não esqueçam, hein? Ao final da nossa aula, tirem muitas fotos, tá bom? Já tinha que ver a experiência de vocês. Tchau. 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 Quem terminou já fez a data? Então, dia 21. Já quer se vai compartilhar aqui a data, ó. Então, dia 21 de agosto de 2020, tá bom? Olha lá, o 20. Eu já terminei. Eu já terminei. Então, você já pode colocar na página 22, Arthur. O 2 e o 2. A página 21, a chaquete impostou hoje à tarde, tá bom? No aplicativo Escola Web, tá? Era para fazer à tarde. Mas se você não fez, não tem problema. Pode fazer no final de semana essa atividade. Vai ser muito legal. Não tem como, Arthur. É uma atividade que precisa de materiais, tá bom? Pode ir, Luiz. A página 21. Então, faremos a página 22. Por isso, não tem como. Então, ó. Para a página 22, olha o que nós iremos precisar também. Bem, uma tigela com água e o livro material de apoio. Então, uma tigela com água e o livro material de apoio. O livro material de apoio já está pertinho de vocês? Ah, legal. Então, ó. Ó, podem abrir primeiro o livro material de apoio. Oi, Arthur. Pode ir. Olha, olha. Olha esse só. Ah, legal, Arthur. Mas... Eu sou de um fantasma. Sim. Mas agora nós faremos, Arthur, a nossa atividade, tá bom? Muito obrigada. Vamos lá. Material de apoio, página 127. Ó, tia Ketlin vai escrever aqui a página. É a última página? Exatamente. É a última página. Vou colocar aqui, ó. De vermelho os números. 127, a última página. Você vai encontrar este desenho, ó. Na verdade, você vai encontrar dois. O tia Ketlin vai mostrar. Você vai destacar os dois desenhos, tá bom? São os nossos dois bichos aquáticos. Ó. Frente e verso, ó. Tia Ketlin vai mostrar. Dois desenhos. Iguais. Podem destacar, tá bom? Aí, depois que vocês destacarem, eu vou explicar o que nós vamos fazer com um desenho deles. Com um bicho. Aquático. Vou mostrar novamente. Oi, Miriam. Oi? É pra destacar os quatro? Parece quatro, né? Mas eles estão juntinhos, ó. Colados, tá bom? Frente e verso, ó. Frente e atrás, ó. É formar um único bichinho. Não, mas tem que recortar essas duas? Sim. Ó. Destacar todas as partes, ó. Precisamos... Oi, Miriam. Oi. Por que a sua patinha do céu, uma tá laranja? Vou te explicar agora, princesa. Porque vocês irão colorir apenas um bichinho, ó. Ó, uma patinha, ó. Olha aqui, ó. Tinha que se coloriu dos dois lados, ó. Frente e verso, ó. Com giz de cera. Mas se você não tiver giz de cera, não tem problema, ó. Pode ser com lápis de cor, tá bom? Eu e a maranda. Podem utilizar a cor que vocês quiserem, tá bom? Pode utilizar a cor que você quiser. Se você quiser também colorir o animalzinho todinho, ó. Tem problema não. A tia Ketlin quis colorir só as patinhas, tá bom? Apenas um bichinho, ó. Aquático. O meu outro está todo branquinho, ó. Eu não fiz nada com ele. Precisamos deixá-los diferentes, ó. Um colorido e o outro sem colorir. Branquinho. Tá bom? Então, um bichinho você colore e o outro não. Ô, tia. Oi. Depois de jogar no lixo. Jogar no lixo? Como assim? Porque é água. Isso aqui é papel. Depois de brincar, é jogar no lixo o bichinho? Você que sabe, tá bom? Eu quero ficar com ele pra você. Eu vou acordar e falar. Oi, bichinho aquático. Então, tá bom. Pode ser o seu bichinho. Pode. Pode. Pode, com certeza. Você escolhe. Eu também quero que esse que eu tô colorindo seja o meu bichinho e o outro não. Então tá bom. A minha perninha. Também quero que seja o meu bichinho. Combinado. Eu sou o bichinho. Oi, Carolina. Eu também quero como bichinho. Ah, não. Combinado. Vamos guardar o bichinho, então. Vai ser o nosso bichinho de estimação. Depois podemos colocar nomes. Estão, Andrade, levantou o dedinho? A gente vai colocar eles na água. Você já descobriu. Daqui a pouquinho, tá bom? Aguarda um instante. Eu acho que ele não vai rasgar porque eu tô parecendo que não rasga. Entendi. Mas, por enquanto, vamos aguardar. Tia! Oi! Olha como é que eu tô fazendo o meu. O meu eu tô fazendo listrada rosa e azul. Oh, meu Deus! Que coisa linda! Ficou lindo! Todo colorido. Ô, tia! Depois eu vou tirar uma fotinha pra você. Combinado. Ótima ideia. Gosto de... Você vai molhar eles e tentar tirar a tinta? Daqui a pouquinho você vai descobrir. Será o papel que vai ficar derretido. Hum! Então, olha só. Antes da gente colocá-los na água, nós precisamos, ó, dobrar as patinhas, ó. Tem uma linha aqui, ó. Que aí você pode dobrar, ó. A parte colorida pra baixo. Ó. Parte colorida pra baixo. Tá bom? Dobra. E depois você fecha. Ó. E aí você vai colocar em cima da sua mesa. Pra ver o que acontece, ó. E o outro que você não coloriu, você vai dobrar também, ó. Patinha branca pra baixo. Patinha branca pra baixo. Coloca os dois em cima da mesa. Pra ver como que eles ficaram. Peraí, tia. Pra mim terminar de colorir meu bichinho? Sim. A gente aguarda, ó. Olha aqui como que os meus ficaram, ó. Eu coloquei aqui em cima do livro. Pra vocês conseguirem ver. A hora que eu terminar eu aviso. Tá bom. Então, os dois conseguiram ficar equilibrados, né? Permaneceram em pé. Nenhum caiu. Ó. Vamos ver, né? O que vai acontecer com eles daqui a pouquinho. O que vai acontecer com eles daqui a pouquinho? Tchau. 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 Terminei, tia. Legal. Tia, como adoro? Oi? Como adoro as patinhas do bichinho? Coloca ele, ó. Ao contrário. Pra cima. As patinhas pra cima. Vamos colocar na água, tia? Oi? Vamos colocar na água? Ainda não. Tia, estou ajudando a dobrar, tá bom? Aguarde só um pouquinho. Então, vamos lá, ó. Você coloca a patinha pra baixo. Vira. E também dobra pra baixo. Pra baixo, ó. Ó. Pra baixo. Conseguiu, Caloma? Sim. Ah, então tá bom. Vamos aguardar os amigos agora. Tia, ó. Pode remover esse pra cima e dobra pra baixo. Ó. Vai ficar assim. Ô, tia. Ô, tia. Ô, tia. Ô, tia. Ele precisa ficar assim mesmo, tá bom? Ah, por que ele não pode colar pra ele ficar mais bonitinho? Ele precisa se equilibrar, ó. Se você juntar os seus dois pezinhos, você pode ficar assim, ó. Querendo cair. Agora, quando você abre as perninhas, ó. E separa os seus pés, aí você não cai. Ah, tá. Oi, Zaki. Eu queria colorir o outro, tia. Ah, o outro não pode, tá bom? Não, mas esse aí não precisa colorir, não é o outro? Deixa eu explicar, ó. Só precisa colorir um. O outro tem que ficar branquinho, ó. Aí no seu livro está falando exatamente isso, ó. Patas coloridas com giz de cera. Patas não coloridas. Tá bom, tá bom. Tá bom. Mas você já falou. E aqui é a clínica. Oi. Olha o que eu fiz. Levanta só um pouquinho. Isso. Ah, ficou muito bonito? Tá. Muito bem. Então, agora você vai colocar ele em cima da sua mesa. Zaki, ó. Ó, em cima da mesa. Como a Jaqueline pediu. Primeiro a gente vai testar na mesa. Se eles ficam em pé. Já podemos registrar no livro? Não, tá bom. Tá bom, tá bom. Então. Oi. Eu tô parando muito em pé. Você quer ver? Hum. Ah, legal. Isso aí, Caroline. Daqui a pouquinho nós vamos fazer a experiência. Pra gente ver como que eles ficam na água. Ô, tia. Como é que ficou assim, ó. Ficou paradinho. Olha a Caroline. Olha lá. Isso aí. Daqui a pouquinho a gente coloca na água. Mas não é agora. Primeiro faremos o registro. Quero que ele vacia e que ele vá na água. É. Vamos descobrir daqui a pouquinho. Então, vamos lá, crianças. Registrar no livro. Deixa eu pegar a setinha aqui. Oi. É qual o quadrado? Vou mostrar agora. Olha aqui, ó. Deixa eu pegar aqui direitinho, ó. É o verde. O primeiro quadrado. Primeiro espaço, ó. O verde. Isso mesmo. Então, nós vamos escrever aqui. Tá bom? Parece um quadrado, mas é um retângulo. Então, vamos lá, ó. A Tia Kessin vai mostrar aqui. Aumenta, ó. Oi? Aumenta. Tá muito pequenininho. Aumentei. Agora eu aumentei. Então, vamos lá. A letra. Ah, sim. A Tia Kessin colocou aqui só pra deixar salvo. Então, ó. O que vai acontecer? O que vocês acham que vai acontecer? Ó. Qual deles se equilibra melhor na água? Qual será? Que vai se equilibrar melhor na água? Eu acho que é um concorso. Os dois. Os dois? Mais alguém concorda? Acho que os dois vão se equilibrar iguais? Vão ficar iguaizinhos em pé? Então, tá bom. Vamos registrar, então, ó. Os dois bichos. Irão. Então, ó. A gente vai escrever um pouquinho aqui, tá? Vou aumentar a letra, tá bom? Os dois bichos. Irão. Se equilibrar. Que palavra grande. Aham. Aham. Então, os dois bichos irão se equilibrar. Daqui a pouquinho faremos a última experiência. Inscreva. Tá acabando, a gente vai fazer a última experiência. Tia, eu já terminei a palavra grandona. Aham, muito bem. Não esqueçam de deixar os microfones desligados, tá bom? Tia, eu já terminei. Muito bem. Quem já terminou é só aguardar. Daqui a pouquinho faremos a experiência, pra ver o que vai acontecer. Mais alguém já terminou? Isaac terminou. Estendrade terminou? Sim? Paloma terminou. Estebra Mousse terminou? Então tá bom. Caroline terminou? Não? Então tá, Tia Kessin vai aguardar mais um pouquinho, tá bom? Oi, Tia. Oi. O que é pra fazer agora? Esperar, tá bom? Nós vamos fazer a experiência daqui a pouquinho. Então, por enquanto eu vou brincando com meus vincinhos fora d'água. Então tá bom. Combinado, vamos aguardar só mais um pouquinho. Terminou, Caroline? Terminou, Caroline? Podemos, então, fazer a experiência? Então, vamos lá. Pega a sua tigela com água. Somente água. A gente não vai misturar mais nada, tá bom? E vamos lá, ó. Primeiro que nós vamos colocar é o bicho sem colorir, ó. Sem patas coloridas, tá bom? Então, vamos lá. Ih, gente, o meu já caiu, ó. Ô, Tia. Oi. Tia, o meu boiou. O meu caiu. Tia. Oi. Peraí. Olha lá, o seu não caiu. O meu, assim, ó. O meu, assim, ó. Mas ele foi escorregando e caiu. Vamos agora testar o que tem a patinha colorida, ó. Olha aqui, ó. Patinha colorida. Mas a patinha precisa estar dobrada, ó. Então, dobradinha. Então, vamos lá. Ah, legal, ó. Legal. Caiu. O meu permaneceu. Ô, Tia. Oi. Os dois meus boiaram. Nossa, legal, hein? Eu vou ficar com ele boiando. Não é o meu. Os meus boiaram. Não. Ele tá bem molhado. Boia, boia. Os amiguinhos. Boia, boia. Os amiguinhos. Boia, boia. Então, vamos fazer o seguinte, ó. Aqui a gente vai tirando a foto aqui. Todo mundo mostrando sua figela. Isaac, você tem a sua figela? Não. Não pode tampar o rostinho. Coloque mais aqui. Cuidado. Se for vivo, tá bom? Não tem cuidado, hein? Dá o riso bem lindo. Arthur, não estou vivendo. Ah, você afimou. É problema. Não parece. Quer a tia. Com o tigelo e sai. Aí, tudo bem. Eu quero. Pega o seu tigelo. Então, seca um pouquinho pra trás, Arthur. Porque já tem aqui, você vai tirar um print, ó. Como se eu fizer uma foto. Tá bom? E aí, não? Pode falar, isso que não é bramou, sim. Ativa o seu microfone. Não rasgou. Ah, combinado. Então, vamos lá. No três, vamos dar um sorrisão, hein? Mostrando o rostinho. Não tampa o rostinho com a tigela, tá bom? Então, ó. Um. Dois. Levanta só um pouquinho, Caroline. O rostinho. Abaixa a tigela. Isso. Mais um pouquinho. Três. Legal. Vou salvar aqui a foto. Vamos ver como é que ficou a foto. Ah, legal. Vou tirar mais uma, hein? Pra ficar melhor. Então, vamos lá. No três. Um. Sorrisão. Sem tampar o rostinho. Dois. Três. Caroline. Sorriso. Legal. Então, combinado. Pode guardar a sua experiência. E agora, vamos registrar. A foto se roubou. Que ótima. Vocês querem ver a foto? Agora foi e molhou muito. Sim. Tá feio. Oi. Vou mostrar aqui a foto. Espera aí. Vou compartilhar a foto com vocês. Como que ficou o print? Não apareceu. Eu estou vendo. Calma. O que que aparece? Vai aparecer. Vai aparecer. Olha que legal. Apareceu pra mim, tia. Isso mesmo. Essa foi a foto. Daqui a gente tirou duas, tá bom? Então, vamos lá. Registrar em nosso livro, hein? Pra gente finalizar. Guarda a sua experiência. Tá bom? E a gente queria guardar os nossos bichos, mas nós molhamos eles, né? Acho que agora não tem como, mas não. Então, ó... Ah, esperar secar, né? Entendi. Então, vamos lá, ó. O que nós percebemos, ó. O da tia Ketlin, o que estava com a patinha branca, não se equilibrou muito bem. Mas o que estava com a patinha colorida, ó, ele ficou muito bem equilibrado na água. Tia, deixa eu falar uma coisa. Tia, eu tenho que terminar a explicação, tá bom? Daqui a pouco eu te escuto. E aí, eu vou te explicar o que aconteceu com os meus bichos. Isso acontece também em outros insetos, em outros animais, ó. Quando as patinhas deles, ó, entram em contato com a água, elas têm uma proteção, tá bom? E essa proteção pode ser um pouquinho de óleo. Então, aqui, quando a gente pintou com giz de cera, o giz de cera, ó, fez com que a patinha ficasse protegida. Por isso que o meu se equilibrou direitinho e o outro bicho não se equilibrou. Mas o de você ficou um pouquinho diferente, né? Vamos ouvir o Arthur. Pode falar, Arthur. Os meus dois bichinhos de água não se equilibrou. Não se equilibraram? Não. Meu Deus. Vamos ouvir. Os meus dois acelibam. Beleza, Paloma. Mais alguém gostaria de compartilhar? O que que aconteceu? O meu se equilibrou. Como é que é, Isaac? Os meus dois bichinhos de apontar. É, acontece, né? Agora não tem como. É, não tem como. É isso mesmo. E mais alguém gostaria de compartilhar? Então, nós vamos registrar, tá bom? Então, ó. O bicho com a pata colorida, que a gente vai escrever, tá bom? O bicho com a pata colorida, se equilibrar, melhor. Se eu não fiz ainda, você deixa? Oi, meu amor. Eu não fiz ainda, você deixa pra mim? Sim, pode comentar. Pode falar. Você quer compartilhar, Stéia? Então, nós estamos registrando, ó. O bicho com a pata colorida, se equilibra melhor. Por causa dessa proteção e permeabilidade, que se chama. É um nome um pouquinho mais difícil. Já que a gente vai aumentar esse aqui, pra aparecer melhor, ó. E aí, tá bom. E aí, tá bom. E aí, tá bom. Então, aí, tá bom. é só registrar a data, tá bom? Tá bom, tá bom? Tá bom. Tá bom, tá bom. Nossa, parabéns, Zaki. Muito bem, tia Ket, ó. Tá bom, não tem problema não, ó. Eu vou colocar a data lá na cidade, ó. Tá bom, olha aqui, ó. Vou colocar a data aqui embaixo, ó. Ó, tia, não dá pra ver a outra parte. Sim, agora a tia Ket colocou, ó. Olha aí, ó. A atividade e a data embaixo, ó. Pra quem já terminou, tá bom? Oi, Tia Andrade, pode falar, princesa. Tia, o celular tá descarregando, posso sair? Tudo bem. Então tá bom. Acabou? Sim, terminou. É a última atividade. Tia, tia, até o final de semana. Bom final de semana. Até segunda-feira, ó. Tia, já terminei. Muito bem, Arthur. Colocou a data? Já terminei ainda. Não tem problema, Carolina. Tia Ket, em aguarda, tá bom? Pra você também, Arthur. Beijo, até segunda. Até segunda-feira. Hoje eu não tô vendo uma imagem. Eu tô no Q1. Uhum. Aqui embaixo, ó. Você está, ó. Cadê? Deixa eu ver aqui se vai aparecer. Mas tá aparecendo, ó. Eu tô vendo. Tá, não. Pra mim, não tá. Chama a mamãe, Carolina. Pra ver o que aconteceu. Minha mãe tá lavando a garagem. Meu pai tá aqui. Ah, tá. Qualquer coisa, você fala com o papai. Pra sair da aula e entrar novamente. Se não estiver aparecendo. Porque a Chacat também não está vendo a sua câmera. Tá desligada. Aí. Paloma, você terminou? Ainda não. Então tá bom. Vamos adorar. Hoje fizemos muitas experiências. Tchau, tia. Tchau, tia. Beleza. Bom final de semana, tia Ké. Vocês também, tá bom? Tchau, tchau. Até segunda. Até. Caroline. Ah, você e a Estébra Mousse. Quando vocês terminarem, podem me falar, tá bom? Tchau, tia Kézinha. Me aguarda. Terminei, tia. Acabei, tia. Muito bem, meus amores. Tchau. Bom final de semana. Beijo. Até segunda. Tchau, beijo. Até segunda, tia. Tchau, tchau, hein, Bezas. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.